Valmor João da Costa, suspeito de matar por estrangulamento, Neisita Schäfer, de 58 anos, acompanhou as buscas e defende outra versão da morte da sogra. O matagal onde a polícia espera encontrar o corpo fica nas proximidades de Biguassu, na Grande Florianópolis, e foi apontado pela filha da vítima, que diz não ter presenciado o assassinato, e diz ainda ter sido mantido em cárcere privado pelo acusado. Ele pegou e trouxe nós para a casa dele, e ali ele mandou eu e a minha mãe se despedir, que quem que queria morrer primeiro, eu me despedi da minha mãe, pedi desculpa para ela, e ela fez isso comigo também, eu disse que eu queria ir primeiro, ele disse que não, que ele pegou ela pelo braço e fez com ela primeiro, eu não vi ele matando, eu não vi ele matando. As buscas foram iniciadas ontem e devem continuar durante toda esta segunda-feira.